Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com o Forza Motorsport, a versão do Xbox Series S, console mais simples dessa nova geração e que vem sendo criticado por muita gente por estar segurando os jogos numa geração intermediária, no limbo entre uma geração e outra. Eu vi muitas pessoas reclamando do desempenho já de vários jogos que a gente testou aqui no canal e muitas vezes essas pessoas estavam enganadas em relação ao console e é a vez da gente testar o Forza Motorsport que também vem sendo muito criticado aí internet afora. Aqui, por enquanto, nessa tela de entrada me parece exatamente igual a versão do PC. É claro, quando a gente iniciar o jogo, provavelmente os gráficos serão um pouco diferentes porque no PC eu estou jogando com 4K e tudo no máximo. Então pessoal, eu peço que você se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva aqui para que a gente continue crescendo. Me segue aí em todas as redes sociais, entra no nosso grupo do Telegram que é muito importante porque nesse período de transição aí do Aliexpress muita coisa nova está rolando, muita empresa chinesa está trazendo placas diretamente para armazém aqui no Brasil então fica por dentro aí se você não quiser perder nada e claro, acessa aí o nosso site RBStory porque por ele você tem aí os melhores preços das lojas brasileiras concatenado num site só. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá correr um pouquinho aqui no Forza Motorsport versão do Xbox Series S. Tem um inscrito aí do canal, o Luiz, que ele está atrás do Series S para jogar com a gente lá online o Forza porque, pô, está bombando lá no nosso Discord. A gente consegue fechar as 23 pessoas lá para correr no jogo. Vamos lá. Então vamos aqui no jogo livre Vamos pegar o Mitsubishi Lancer Aqui ele mudou de cor, né? Ah não, agora veio para a cor normal. Ok, vamos pegar aqui o Porsche que eu nunca dirijo esse Porsche aqui, é um dos carros que eu tenho e vamos botar uma pista aqui. Vamos, Catalunya aqui em homenagem ao Luiz que mora lá na... na... Catalunya. E vamos botar o tempo... Vamos botar o tempo limpo, né? A tarde. Fim de tarde, melhor. Vamos lá. Para ver se vai ficar bonito. O loading é muito rápido, tão rápido quanto no PC. Já dá para notar por aqui que a resolução é um pouco mais baixa. Talvez ali entre 1080, alguma coisa assim. Aqui já está um pouquinho mais bonito. Tem um reflexo ali que não dá para a gente saber se é o Ray Tracing. Até porque o Ray Tracing do jogo não é muito bom. Mas está bonito, né? Está ok. Vamos lá começar a nossa corrida. Vamos ver se a gente tem queda de FPS ou alguma coisa assim. Todos os carros iguais. É, a gente nota que a resolução está mais baixa ali na... Nas placas e tal. Na... Pista. Em si. Mas o jogo está rodando com 60. Nossa, mano. Esses carros aqui são incontroláveis, né? É, você nota que a resolução está... Nossa... A inteligência artificial do Forza é uma... Desgraça, né? E eu espero que a Microsoft corrija isso. Eu não fiz um vídeo falando para vocês, mas... Se eu paro o carro aqui atravessado na pista... É, o computador no nível máximo... Os carros ficam parados atrás, um atrás do outro. Igual no Cyberpunk, né? Nossa senhora. Não dá. Esses carros aqui, cara... Com tração traseira... Para você controlar no controle com marcha... Automática... É muito complicado. Porque você... Você atocha o pé aqui no acelerador... E o carro... Né? Canta pneu ali e roda. Então é... Complicado jogar... Jogar com esses carros aqui com tração traseira. Ainda mais que a gente está sem nenhuma assistência aqui, né? Daria até para... Para você ligar as assistências aqui caso você queira. Mas eu gosto de jogar sem assistência nenhuma. Que fica mais real. Bom... É... A princípio aqui... Essa versão... Do Xbox está... Muito ok. Né? Me parece... Talvez ali o carro em... 1440p... E o resto do cenário em 1080p. Né? É... Eu acho que tem aquele... Aquele... V... V... VRS, né? Dá para perceber que tem o VRS principalmente mais lá na frente. Ó... Onde você... É... Não dá tanta atenção assim para a resolução. A resolução dos carros caem bastante. Lá no... No... Na torcida lá, ó... Na plateia. Né? Então... Ele está rodando com os gráficos... Bem mais simples. Mas... Mas... Cara... Para mim a proposta aqui de um jogo de corrida... Né? Principalmente num console desse... Mais simples... É que pegue os 60 quadros, né? Isso é o... É o primordial. E ele está fazendo os 60 quadros aqui... Bem... Bem lisinho. Bem lisinho. Né? Está realmente bem... Bem bacana. É claro que... Hoje... Né? Com os preços aí... Complicando muito as coisas... Eu... Eu não sei se o Xbox Series S... Ele volta a ser... Uma boa opção. Não sei. Eu acho que seria até melhor você pegar uma 6600 XT aí... No... No estoque aqui na... No Brasil, né? Você já tem um desempenho melhor do que o Xbox Series S... Caso você tenha aí já um processador... Caracoles! Olha a velocidade desse carro, mano. Vamos botar a... A câmera de dentro aqui... Para a gente ver como é que está. Né? Está ok também. Uma resolução ali também um pouco mais baixa... As texturas um pouquinho mais... Mais baixas... E lógico que eu estou comparando com um PCzão. E claro também... Uma coisa que faz muita diferença é... Eu estou jogando numa televisão 4K... Acredito que hoje em dia a maioria das pessoas tenham... Uma televisão... 4K para jogar... E... Eu estou muito próximo dela... Eu estou basicamente um metro... Da... Dessa televisão 4K. Então... Se por exemplo... Se você joga no... No teu quarto... Deitado na cama... Ou no... No sofá da sala... Provavelmente você não... Nem vai sentir tanto essa resolução... Mais baixa aqui, né? Eu sinto porque eu estou jogando o mesmo jogo... Nas mesmas condições aqui... Só que... Com os gráficos melhores no PC, né? Então eu consigo... Fazer essa comparação aqui... No... No olhômetro... De forma bem... Fácil. Girei. Ah lá... Os caras vêm... Eles não... A máquina... Ela não desvia de você, ó. Cadê? Vamos tentar... Vamos tentar parar o carro aqui... Fazer igual o... Ah lá... Os caras não desviam... Eles vêm... Te acertam... Não desviam... Eles vêm todos exatamente no mesmo lugar... E nenhum deles consegue desviar... De você... Eles vêm retinho, né? Isso é uma falha bizonha... Na inteligência artificial do jogo... Que eu acredito que eles... É... Vão corrigir, né? Eles têm que corrigir isso. Vamos fazer o seguinte... Vamos voltar aqui e botar... Lá no modo... Na chuva, né? Porque na chuva... É... Acredito que pese mais... E vamos ver como o Series S... Se sai aí nesse teste... Que seria um teste de estresse... Aqui no jogo... Vamos botar o... O... Nosso... Golf... Vamos lá... Anoitecendo... Automático... Clima... Antes que a gente jogou temporal com raio... Vamos botar aqui... Chuva moderada... E vamos trocar aqui de circuito... Vamos botar... Mugello Circuit... Vamos lá... Nem sei que circuito é esse... Vamos ver... Aqui tá muito bonito, né? Aqui tá muito parecido com o PC... Acho que aqui... Aqui deve estar uns 1440p... Então vamos lá... Quero que vocês deixem aí nos comentários... É... O que que vocês acharam... Do... Da gameplay... Principalmente dos gráficos... E da qualidade como o jogo tá rodando... E se vocês têm um Series S... O que que vocês vêm achando do console, né? Porque muita gente ainda me pergunta... Se vale a pena... Ó... Tá perfeito aqui... Velocidade perfeita... Gráficos... Gráficos... Ok... Nosso... Ih, caralho... Bati no cara... Reclamo dos caras direto... Ó... Mas aí que eu faço... A merda que eu faço... Nosso golfezão... Tonado... Cara... Então... Ó... Na minha opinião... Aí pro Luiz... Cara... Ó... Ele falou que esse console... É vendido lá no... No... Na Espanha... Usado por 150 euros... Pô... Dá pra comprar tranquilo, cara... Né? Dá pra comprar... Tranquilo... Pra jogar um forzinho... É... Porra... Ele já tem o... Playstation 5, né? Que ele joga o Gran Turismo... Mas ele acaba sofrendo... Do mesmo problema que eu no Gran Turismo... Né? As pessoas... Muitas pessoas não compraram o Gran Turismo... Porque é muito caro... E... As que compraram... Pô... Não querem... É... Elas estão resistindo as investidas... Do Gianluca... Né? Eu já... Cedi... E... Fiz lá até a décima parte do café... Conheci o vinhedo do cara... A casa do cara... Da família do Gianluca em Viena... Pô... Contou a história dos... Dos... Do vinhadário lá do... Do... Dos pais dele... Na Escócia... Pô... Uma coisa... Doida, cara... Família... Ele era parte da família real... Escocesa... Descendente de... William Wallace... Então... Pô... O Gianluca tem uma história maneira pra contar... Sem falar que o cara sabe tudo de café... E de carros, né? Ele conta toda a história de como... O Golf surgiu... Na Volkswagen... Na... Na Alemanha... Na... Pós-guerra... Pós-segunda guerra... E terminou como um carro... De bandido nas ruas do Rio de Janeiro... Ele conta tudo... Todas essas histórias... É muito doido... É bem bacana... A forma como... A história dos... Dos carros é contada... No Gran Turismo... Pelo Gianluca... Entusiasta de carros... E entusiasta também... De outras coisas... Cara... Olha... Pra mim, cara... O Forza tá... Maneiríssimo... O jogo tem... Alguns problemas que são até... Bem sérios... Como a inteligência artificial... Que é... Bisonha... É o Ray Tracing do jogo... Que não funciona... Você não consegue... No online... Você não consegue ver os outros caras correndo... Né... E a gente... Fica... Querendo saber como é que os caras fazem um tempo de 30 segundos melhor que você... E fala... Pô... Não é possível, cara... É... O jogo... As... As... As punições no jogo aqui... Elas tão muito brandas também... Às vezes você sai da pista e não toma... Às vezes você acerta o cara no meio... Não toma punição... Às vezes você corta caminho... Né... E você não toma punição... Então... A Microsoft precisa... Acertar isso... Para que o jogo fique melhor... Mas em questão de gameplay... É... Dirigibilidade... Para você que joga... O jogo no... No controle... Cara... Tá muito bom... Tá muito bom... Para mim... É... É aquela parada... É... Equiparável ao Gran Turismo... O Gran Turismo... É... É... Os carros são mais bonitos... Mas a... A... A ambientação é um pouquinho mais simples... Mas dentro do carro é mais bonito... O Ray Tracing é melhor... Então... Cada jogo tem os seus pontos positivos... E se você tem o Xbox... Você não tem... Para onde fugir... Né... Se você tem o Xbox... Ou PC... Não tem para onde fugir... Eu acho que o importante é que... O... O Forza... Ele é... Tão bom... Quanto o Gran Turismo... Talvez a dirigibilidade do Gran Turismo... Seja um pouquinho mais real... Mas o Forza fica muito pertinho disso... Na minha opinião... É claro... De um cara... Leigo... Que não entende... Absolutamente nada... De jogos de corrida... E... Deixa sempre claro... Que aqui não é o melhor canal... Para você ver isso... Aqui é o canal para você ver... Se olha... O jogo está bom... Está maneiro... Está legal... Está melhor que esses lixos de corrida aí... Grid Legends... Que virou um lixo... Need for Speed... Que virou um lixo... Aquele jogo de corrida... Lixo lá... Da Ubisoft... Isso daí cara... O Forza está... Anos luz na frente... Inclusive... Do próprio Forza Horizon... Né... Que... Do nada... Parece o... O Pablo Vittar... Sambando de calcinha... No meio da pista... E os caras não conseguem desviar... A inteligência artificial não consegue desviar... Então aparece o Pablo Vittar... Você consegue desviar... Mas tu não sabe depois o que acontece com ele... Depois que o... Que a inteligência artificial... Fica sozinha na pista... Né... Qualquer dia quando o Pablo aparecer... Eu vou parar aqui no meio da pista... Mas é no... No Horizon... E no... Horizon eu nem sei se tem esse problema... Da inteligência artificial... Né... Provavelmente deve ter... Mas como ninguém corre lá... Contra o computador... Ainda não descobriram isso... Então galera... Vamos botar aqui de dentro... Né... Ó... Um pouco... Um pouco mais simples... Mas... Tá bacana... Cara... Tá bacana... Né... Pro... Pro preço que você paga aqui no... No Series S... Pra você jogar jogos de esporte... De corrida... Pô... Só quero FIFA... É... Só quero jogar os jogos do Game Pass... Mesmo... Não... Jogos mais simples... Né... Não... Não me importo muito com... Jogar em... 4K... É... Eu sempre achei aqui o Xbox... O que é isso? Os caras estão no retardatário? O que é isso, cara? Deve estar muito fácil... Estão na dificuldade muito fácil... Quando a gente bota nesse modo aqui, né? É... Até acabei me perdendo... Então galera... É isso... Eu vou... Ficando por aqui... Pra mim o Xbox Series S... Ele tá... Ok... Rodou o jogo aqui... Perfeitamente bem... Tivemos problemas de slowdown... Nem nada... Nem... Nem... Nem stuttering... O jogo tá rodando liso... Um gráfico um pouco mais simples... Mas... Muito aceitável... Essa é a minha opinião... E mais uma vez aqui... Deixando pra frisar... Que o Forza... É... Pra mim... É um acerto da Microsoft... Aí mesmo com todos os problemas... Depois de tantos... E tantos... E tantos... E tantos... E tantos erros... Consecutivos... Que a Microsoft vem cometendo... Com sua plataforma de jogos... Beleza? Eu vou ficar por aqui... Peço que você se inscreva no canal... É muito importante que você se inscreva... Deixa o like... Pra você ajudar... Manda pra sua galera aí... Que gosta de jogos... É... Entra no nosso grupo do Telegram... Que é muito importante... Pra você ficar por dentro... De tudo que tá rolando aí... No mundo do pesismo... E é claro... Acesse a nossa loja... RB Store... Se você for comprar... Qualquer coisa... Tem tudo lá... Usem os links... Do canal... Grande abraço... Tamo junto... Até a próxima... Ui! 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 Whatever I'm...